E aí, oh viado, oh, 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 ajuntei o dinheirinho aí mano, aí eu troquei de caixa d'água aquela lá, tipo assim, tava com muito com o meu pé preto, tá ligado? Aí eu fui e troquei de caixa d'água, quase até pra nós fazer um vídeo, vem logo, eu te pago o miojo depois. Fazer de novo, irmão? Pode pá. E tá chegando, e tá chegando, e tá chegando o terrorista da cidade. Quem que chegou é o Bilar, quem que chegou é o Bilar, quem que chegou é o Bilar, quem que chegou? Põe a mão pro alto somente que é de verdade, põe a mão pro alto somente que é de verdade. Quem que chegou é o Bilar, quem que chegou é o Bilar, quem que chegou é o Bilar, quem que chegou? Faz o famoso sinal da Ranglosi, faz o famoso sinal do Ronaldinho, eu quero ver geral cantando. Tá a mão pro alto, então vai, vai, vai. Oi, gira a postagem, gira o comentário, gira a postagem, gira o comentário. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, vai. O Bilar de pulso é calcado, tá tranquilo, não tá favorável. Tá tranquilo, tá tranquilo, vai. O Bilar de pulso é calcado, vai, vai. Tá girando o mundão, girando o olhar, parado no tempo eu não posso ficar. Girava o volante do gol, fiz a mão agora, vou virar o volante do Jaguar. Girar com a traca, tipo uma disco. Dira a postagem, gira o comentário, faz o famoso sinal da Ranglosi, quem odeia é recalcado. Faz o famoso sinal do Ronaldinho, quem odeia é vizinha fofoqueira. O balinho todo, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá tranquilo. Vai, o Bipi pulso é calcado, tá tranquilo, tá tranquilo. E tá tranquilo, somente quem tá tranquilo, põe a mão pro alto, somente quem tá favorável. Põe a mão pro alto, grita aí no baile quem odeia é recalcado. E canta aí, e tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Vai, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá tranquilo. E vem assim, vem, vem. Ipanema é responsa, Copacabana é responsa. Nós tá tipo Medina, tá sempre curtindo a onda. Ipanema é responsa, Copacabana é responsa. Nós tá tipo Medina, tá sempre curtindo a onda. Só não quero saber de nada suave com os parceiros. Nós tá com dinheiro, tamo virando praeiro. Praia grande é responsa, Santos é responsa. Nós tá tipo Medina, tá sempre curtindo a onda. Praia grande é responsa, Santos é responsa. Nós tá tipo Medina. Pois é o vilão brasileiro, que agora chegou. Só as mulheres solteiras, faz barulho pro foco. Nós não é Fanta, nem é Coca-Cola. Nós não precisa de droga, pra poder ficar da hora. Tamo suave e tranquilo, pode vir que a firma é forte. Sabe o que nós precisa pra curtir a malanda? É só o whisky, só o malote, só as top, só o malote. É só o whisky, só o malote, só as top. É só o whisky, só o malote, só as top. Só o whisky, só o malote. Vai mostrar pra ela e avisa que a firma é forte. Vai, vai, vai mostrar pra ela e avisa que a firma é forte Tavontes, tá suave, Tavontes, tá suave agora que o mundo girou Nós tá rindo de verdade Tavontes, tá suave, Tavontes, tá suave agora que o mundo girou Tavontes, tá suave, Tavontes, tá suave agora que o mundo girou Nós tá rindo de verdade Tavontes, tá suave, Tavontes, tá suave agora que o mundo girou O baile inteiro canta Bota as duas mãos pro ar Geral, porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar Bota os copos pro ar Perdido nela No baile eu vou dar Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar Mais de quarenta mota acelerando a marginal Mais de quarenta mota acelerando a radial Sabe como é chamado? De quadrilha do mal É grau, é grau Olha pra trás e dá tchau É grau, é grau Olha pra trás e dá tchau Mais de quarenta mota acelerando a marginal Mais de quarenta mota acelerando a radial Sabe como é chamado? De quadrilha do mal É grau, é grau Olha pra trás e dá tchau É grau É grau, é grau Olha pra trás e dá tchau Aê E nós vem com Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal Se ela pede o telefone eu dou carona no final Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal Se ela pede o telefone eu dou carona no final Eu passei pra currar ban e ela gostou do cheirinho Ai, que linda, tá olhando pra mim? Ou ela tá se arrumando na minha lente rubi? Eu gostei dela, mas não vou dar moral Eu gostei dela, mas não vou dar moral Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal Passar com o dedo pro alto fazendo cara de mal Passar com o dedo pro alto O baile fica da hora e fica gostosinho Todo mundo embrasadão de ladinho pra sim Estica a mão esquerda Estica a mão direita Tipo o suave final de semana É o passinho do choque É o passinho do choque É o passinho do choque Aí, eu quero o baile todo dançando As menina, põe a mão pra frente Como se estivesse segurando o churrasco de linguiça E aí, rapaziada? Põe a mão pra frente Como se estivesse segurando Só aquelas carnes fresquinhas Tá ligado? Do jeito que nós gosta de Quem tá curtindo o baile Bota as mãos pro alto Quem tá curtindo o baile Bota os copos pro alto Quem tá curtindo o baile Bota a garrafa pro alto Faz o sinal da hang, lousa e canta Tá tranquilo? Ih, tá tranquilo? Ih, tá tranquilo? Ih, tá tranquilo? Vai! Ih, tá tranquilo, tá vamo a rodagem Tá tranquilo? Só no passinho, vem! Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah DJ, eu quero ver o baile todo dançar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Obrigado.